E para não errar, você coloca o papel, o panteio, o pólio, deixa o fogo pra fora, porque para expressar a área da área comum, isso que vai ter, né? O ar, 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 o ar. Praia Grande, 100.3, CXW630. Ouça também na internet, quiserfm.com.br, ou pelo Facebook, ou baixe nosso aplicativo de celular. As 10 da Nissan. As 10 da Nissan. Você escolheu e vai ouvir as mais pedidas. As 10 da Nissan. As 10 da Nissan. Oferecimento. Nissan. Faça o test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. 10 e 2. Muito bom dia pra você. Um mês de sexto. No quinto de setembro. Pois é, a gente já começou setembro, hein? Bom, daqui pro final do ano. É um programa composta por David Bowie, Queen e Tepeste Monte. Atômica. Hoje nos cinemas. Que bloque. Festival de Bruxantina. Que? Não sei o que é isso. Antes da experiência doméstica. Bom dia, boa sexta pra você. As 10 da Nissan. KISS FM. Técima posição. Técima física. Técima. Técima física. Técima física. Com a gente hoje no Morning Show. Esses são só alguns... Nossa. Nossa. Zanal Paulista. Que nesse domingo abre uma feira de lançamento na Casa Samamba aqui em São Paulo. Tem entrada gratuita e estende a programação, Ed, pra 30 restaurantes com receitas maravilhosas, de tudo com queijo. A Ellen vai adorar. Pizza. A Ellen vai adorar. A Ellen vai adorar. A Ellen vai adorar. A Ellen vai adorar.